Você ama experimentar novos sabores e conhecer a autêntica culinária brasileira? Então não perca mais tempo e garanta já o nosso e-book 81 Receitas Regionais Típicas da Culinária Brasileira. Com ele, você terá acesso às mais deliciosas receitas de todas as regiões do país, cuidadosamente selecionadas. Nós sabemos que a culinária brasileira é rica e diversificada, e por isso, selecionamos as melhores receitas regionais para você explorar os sabores mais autênticos do Brasil. São opções para todos os gostos, desde pratos principais até sobremesas irresistíveis. E o melhor de tudo é que este e-book foi criado para todas as habilidades culinárias, desde iniciantes até os mais experientes. Todas as receitas vêm com dicas valiosas para você preparar cada prato com perfeição. E se por algum motivo você não ficar satisfeito, oferecemos uma garantia de devolução do dinheiro em até 7 dias. Compre agora e comece a preparar deliciosos pratos típicos da culinária brasileira em sua própria casa. Mostre seus talentos culinários para amigos e familiares e surpreenda a todos com o sabor autêntico do Brasil. E aí